Lá dourado, né, cara? Cara, eu comecei a curtir agora porque eu ganhei, né, velho? Então o cara chegou e disse que você não tem um presente pra você e eu disse, mande. E aí, quando ele tava nessa resenha de celular de ouro, eu achava que era resenha mesmo. Tipo assim, resenha, uma capa, um negócio. E não, cara, esse é o aniversário de 30 anos, eu sou seu seguidor há não sei quantos anos e eu tenho dinheiro e pronto, eu quero mandar e acabou. E o celular... Aí sim, porra. E o celular é até meu, inclusive, é o que ele tava usando. Eu quero mandar pra você porque o seu arroba é arroba de ouro. E eu disse, então mande. Muito prático assim. E mesmo assim, não botando muita fé que o bicho era de ouro. Eu já tinha viajado lá pra Dubai. Pô, deixa eu ver, deixa eu ver. E o pessoal tinha falado. Caralho, é de ouro, ouro, ouro. É de ouro mesmo. Caralho, liga aí, velho, que viagem. Caralho, bonitão mesmo, mano. Liga aí. Eu pensei que essa porta só uma capa, cara. Cara, eu não quero, mano. Eu gosto da minha casa, eu não quero vender ela, tá ligado? Caralho, eu pensei que fosse só uma capa, cara. Não, pô, não, é capa não. E aí ele ficou nessa viagem. Caralho, animal. Agora assim, agora... Agora, se você deixar cair, como que você se sente depois? Macho, assim, eu já tô querendo derrubar até ele, porque ele tá chamando mais atenção que eu. Então o pessoal não pede mais pra tirar foto comigo, não. Entendeu? O pessoal chega, deixa eu tirar foto do celular aí. Então assim, já tá me irritando, porque virou meio que um... Tá competindo comigo essa porra, entendeu? Caralho, foi o que eu acabei de fazer. É, cara. Você não tirou foto de mim, velho. Eu tenho tanta história pra contar, macho. Seis anos de internet, eu tenho um celular e rouba sempre. Qual é essa? Mas que é muito da hora, é muito da hora. É muito da hora. E o pessoal tá dizendo que é brega, tu acredita? Não, não, não. E eu digo, vai tomar no cu, meu irmão. Brega, eu fui fudido uma vida toda. Tinha porra nenhuma. Aí hoje tem uma mulher, uma jornalista daqui, dessas elitistas, que colocou. É porque o Carlinhos é um cafona, nota zero pra ele, falando de celular de ouro. Eu digo, eu falei de arroz e ovo a vida toda. Eu ganhei a porra de um telefone de ouro. Eu não vou falar dessa... Então, assim, eu digo, velho, a galera tem que começar a entender, a ficar feliz quando o pobre não fala só de pobreza. Porque essa galera quer que o pobre, que o cara que é pobre, volte... Não, com isso... Seja sempre pobre. Seja sempre pobre. Então, tipo assim, eu falei de pobreza a vida toda. Então, tá ligado? É quando você começa a dizer... E não é nem que você queira mostrar. É que o povo começa a perguntar. Eu mostro pros meus seguidores, né? Ó, gente, isso aqui, como eu me mostro cagando, não vou mostrar um celular de ouro. E aí a elite falida do caralho aqui do Brasil vai ficar aí que faz a cafona. Obrigado. Eu sou um cafona com dinheiro e não de sobrenome que vocês usam aí a vida toda e lascado no banco. Caralho! Aí, mano, não. Não é farpa se for true. É.